Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. E aí, quer empurrar de goela abaixo, que Michele foi a óbito, por uma simples anemia, eu hoje comecei com o meu hematologista, ele está acompanhando esse caso, e ele ficou absurdado, ele ficou absurdado, porque ele que me tratou junto com o meu clínico. Então, isso requer uma investigação, uma investigação, e torno a lhe repetir, irmã Edna corre risco sim, irmã Edna pode entrar em uma profunda, porque perdeu um filho, numa morte terrível dessa, em seguida vem a filha, essa irmã está precisando de um apoio, de um amparo, de um cunhado, de um carinho, e ter gente de verdade do lado dela. Porque ela vai cair numa depressão, se ela não já caiu, pela idade dela, se ela cair numa depressão, numa profunda depressão, tristeza, perder dois filhos assim, tragicamente, porque Michele não deixa de ter sido um assassinato, pastor. troca de medicação, qualquer pessoa entraria ali, e se... e... o... o Flor de Lis está pegando todas as economias dela, e fazendo isso, comprando, e dando fim, e se atravessando o caminho dela. Cadê aquela... mulher que se disse que viveu dentro da casa dela, que viu tudo, que sabe tudo, deu aquelas duas palavrinhas e sumiu. Sumiu. Simplesmente sumiu. Esta mulher diabólica, pastor... pastor Raffer, esta mulher diabólica, eu chego... eu fico só pela misericórdia, de tão revoltada, como esse caso está sendo tratado. Vai cair no esquecimento. Não pode cair no esquecimento, porque graças a Deus, aquele André Carpano, ele está sempre batendo na tecla, e ele tem o mesmo conceito que eu tenho. Né? A gente aqui, não vamos deixar este caso morrer. Não vamos deixar este caso morrer, até que se prove ao contrário. Flor Delis, já chegou com o pastor Anderson do Carmo, morto dentro daquele carro. A partir do momento que ela não deixou periciar o carro, a partir do momento que fizeram aquela fogueira no fundo da casa, a partir do momento que sumiu o celular, sumiu pulseira, de repente aparece celular, aparece pulseira, vem uma carta do filho, irmão, só um analfabeto de pai e mãe que não está vendo isso. Né? Aí agora ela recorre a quem? Ao ministro de segurança, o ministro Sérgio Moro. Será que ele vai cair nessa? Tomara a Deus que não. Porque ela está vendo o chão começando a se abrir, então ela vai ter que começar a ir se encostar nesse povo, até que ela tenha uma brechinha de fugir. Aí quando ela fugir do país, a polícia vai fingir que vai correr atrás dela. Entendeu? Lhe agradeço, né? Pelo senhor ter colocado no vídeo. Não tem, nem se preocupe, não tenho medo de jeito nenhum. Não tenho medo de jeito nenhum. É como eu lhe digo e lhe repito. Eu queria ter esse poder de chegar até lá nesse Rio de Janeiro, nesse São Paulo, nessa Brasília, seja lá onde for, e bater de frente com essa flor de lixo. E agora, o que eu estou temendo é pela vida, né? Física, emocional e espiritual de irmã Edna, porque não é fácil, pastor. Não está sendo fácil para que ela é serva de Deus. Então, ela tem que ser muito cuidada, muito amparada, né? Muito, muito, muito acariciada, né? Em todas as áreas. Porque, pronto, ela vai ser a próxima vítima de flor de lixo, porque ela também taxa categoricamente que flor de lixo é assassina do filho dela. É? E como as duas estavam respaldadas para ver processo, para delatar, para dizer tudo que sabia e só apontava para flor de lixo, então, ela tem que tirar essas pessoas do caminho dela, pastor Raffer. tem que tirar, né? Aí, está agora se compadecendo de Michelle, agora, irmã Edna é sogra, no dia da morte do pastor, ela estava toda alegre, toda animada, agora está triste com a morte de Michelle. Ela pode enganar outro, enganar na polícia, mas, eu não sou polícia, não, não sou justiça, não sou nada, mas na minha família, a maioria são todos policiais, e esse caso, eu converso e todos pensam a mesma coisa. Nesse caso aí, especificamente, nesse caso, águas vão rolar ainda, pessoas ainda vão ser mortas. você deixa aí o seu like, também deixa no seu comentário, tá bem? Também faça aí sua crítica, para que a gente possa melhorar aqui a qualidade dos vídeos em respeito a vocês. também, se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, eu peço, faça a sua inscrição, acione o sininho de notificações, para que todas as vezes que postarmos um novo vídeo, estivermos também numa live, você possa ser notificado, notificada, você que já é inscrito, já é inscrito, meu muito obrigado. E também te peço, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.